Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre quais os problemas que as pulgas podem estar trazendo para os nossos pets, tá? Tanto pets, quando eu falo pets, eu quero englobar tanto cães como gatos. Então, quando tanto os cães como os gatos, eles estão com uma grande infestação de pulgas, ou até mesmo uma pouca infestação de pulgas, pessoal, eles se coçam muito com a boca, tanto que eles se mordem e acabam se lambendo, tá? Esses dois aspectos não tem como fugir, porque assim que eles caçam as pulguinhas, que eles vão atrás dela aqui e ali, eles acabam caçando esses parasitas. E assim eles podem estar ingerindo essas pulgas, que com a ingestão vão parar dentro do trato gastrointestinal. E essas pulgas, elas podem existir um verme, que esse verme ele parasita essas pulgas, tá? Esse verme existe vários tipos, mas os dois principais são as tênias caninas e o dipilídeum canino, tá? Esses dois vermes, então, atingindo o aparelho gastrointestinal após serem ingeridos, tá? Eles acabam causando problemas digestivos nesse pet. Você vai estar vendo que o seu pet vai estar com pelos arrepiados, vômito, diarreia, acabam ficando magrinhos, porque eles acabam não ficando... como é que eu vou dizer? Tudo aquilo que eles comem, você dá uma ração boa, uma nutrição boa, ele tem uma qualidade de vida legal, só que parasitado, eles acabam emagrecendo, mesmo assim você não sabe por que que aquele cachorro emagrece, não engorda, então ele está parasitado com esses parasitas, tá? Prurido anal, então, a coceira no ânus, que eles se arrastam a bundinha, muitas vezes até as pessoas acham engraçado isso, pessoal, mas não é. Você deixar o seu pet parasitado com pulgas é total negligência, é caracterizado maus-tratos, porque você consegue se colocar no lugar dele? Imagina você, você não ia nem conseguir dormir à noite cheio de tantos parasitas, né? Então, fique atento, pessoal, é uma zoonose, transmite de pessoas para animais e animais para pessoas, por isso mantenha sempre o seu pet com os antipulgas em dia, tanto a verme e fugação tem que entrar junto, como o controle parasitário, para todos os pets da família e também para os membros da família, pessoas no mínimo de seis em seis meses tem que tomar esse controle parasitário, tá? Não dá pra negar o controle parasitário uma vez no ano, no mínimo, pessoal, por favor, quem tem cães e gatos, até mais vezes pode estar fazendo, tá? Para todos os membros da família, porque não adianta um só tomar e os outros não tomar, não vai ser eficaz, tá? Outro problema também, que a pulga pode ocasionar, né, nesses cães, ela gera alergias, além de algumas raças apresentarem algumas alergias por questões raciais e genéticas, ele pode, o acúmulo de pulgas, o parasitismo que ocorre naquele animal, pode fazer com que ele desencadeie alergias de pele. Essas alergias de pele, pessoal, onde apenas uma picadinha no pet pode causar o prurido, como eu falei antes, a intensa coceira na pele, aquele pet se coça, se morde, se lambe, se arranca, onde a pulga mordeu, ele acaba se arrancando alguns pedaços, alguns tufinhos de pelo, gera alopecia, um grossor, uma vermelhidão na pele, isso causa uma grave irritação, que se você não tratar por conta, né, não tratar e o pet não se recuperar por conta, alguns até os coitadinhos, o sistema imunológico vai lá em cima, que faz com que ele se recupere, mas se não tratado, pode causar lesões, feridas, aí eles vão lá, se arranham, essas feridas acabam evoluindo pra uma doença secundária bacteriana, que é quando você vê que ele tá ali com aquela, aquele pus nas feridas, tá, isso é uma doença secundária bacteriana por negligência de não ter feito o primo atendimento, logo que você viu que ele estava, assim, com algumas lesões e com algum prurido intenso e foi lá e não descobriu o que que era, não deu bola, deixou e assim vai, só quando tá tomado com a pele bem feia e aí acaba procurando um médico veterinário, tá. Não negligencie, pessoal, procure logo, tanto a pulga é um parasita que é, claro que o ser humano é um hospedeiro secundário, mas também é considerado uma zoonose, tá. Por isso, opte sempre por um bom controle parasitário pro seu pet, utilize antipulgas, tá, faça no mínimo de 3 em 3 meses pro seu pet, tem alguns até que uma vez por mês a indicação deles, mas tudo depende muito do princípio ativo que você escolher, do qual que você vai tá empregando, tá. E em caso de alguma dúvida, pessoal, você pode entrar em contato conosco do EREPET, não tem problema, tá, que é 499-91-16-5740, mas não deixe o seu pet parasitado. Conte sempre conosco, a gente tá sempre aqui pra melhor atender e não deixe o seu pet sofrer, pelo acúmulo de pulgas que ele tem, hoje em dia não é normal, ele pode brincar com qualquer cachorro de rua, se ele estiver com o controle parasitário em dia, ele não vai pegar pulga, tá bom, pessoal? Isso vale tanto pra cães como pra gatos, chega daquela desculpinha, ah, mas ele é gato, ah, mas ele é cachorro. Pessoal, a gente domesticou esses animais, domesticando eles fazem parte da família. Cuide! Tchau! 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 Tchau!